Fui no mirante só pra te ver Eu vi a lua que acabara de nascer Uma morena que chamou minha atenção E com jeitinho conquistou meu coração Lá no forró ela veio falar comigo Me deu um beijo me deixando de castigo Ela chegou com orgulho no coração E com jeitinho me levou para o salão Eu vou dançar, eu vou dançar Eu vou dançar até o dia clarear Eu vou dançar, eu vou dançar Eu vou dançar até o dia clarear Eu vou dançar, eu vou dançar Eu vou dançar até o dia clarear Eu vou dançar, eu vou dançar Até o dia clarear Fui no mirante só pra te ver Eu vi a lua que acabara de nascer Uma morena que chamou minha atenção E com jeitinho conquistou meu coração Lá no forró ela veio falar comigo Me deu um beijo me deixando de castigo Ela chegou com orgulho no coração E com jeitinho me levou para o salão Eu vou dançar, eu vou dançar Eu vou dançar, eu vou dançar até o dia clarear Eu vou dançar, eu vou dançar Eu vou dançar até o dia clarear Eu vou dançar, eu vou dançar até o dia clarear Eu vou dançar, eu vou dançar Eu vou dançar até o dia clarear Eu vou dançar, eu vou dançar Eu vou dançar até o dia clarear Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma